Fala galera aqui é o Bucky e sendo mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje vamos falar aí do Pilar que é um prodígio aí na série de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, Moishiro Tokito, o Pilar aí da Névoa No vídeo de hoje vamos falar das habilidades e poderes desse personagem Galera, falando aqui particularmente, esse personagem pra mim aí é o terceiro, terceiro favorito No caso o primeiro seria aí, é Zenitsu, o segundo aí o Sanemi e o terceiro aí o Moishiro Porque a história dele é muito, muito interessante e ele é um prodígio aí nessa série, beleza? Então galera, eu conto aí com o like de vocês, com o compartilhamento e com a inscrição Você que ainda não é inscrito nessa Torpa Nerd, é sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever E ativar o sininho, vai me ajudar aí galera, bastante aí a crescer aqui no YouTube E esse vídeo aí se espalhar aí nas redes sociais Conto com a ajuda aí de todos vocês E lembrando galera, vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu Eu vou estar divulgando a todos vocês quando eu bater 10 mil inscritos É sério galera, eu conto com a ajuda de todos vocês Quando eu bater 10k, eu vou divulgar a todos vocês independente do seu conteúdo e dos seus inscritos Conto com a ajuda de vocês e sei que vocês podem fazer isso A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualizações Beleza? Galera, vamos para os 3 recados aí e já vamos começar o vídeo Vamos lá O primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Buck O segundo link da descrição é o primeiro grupo do WhatsApp aí do canal do Buck E o terceiro link da descrição é o segundo grupo aí do WhatsApp do canal do Buck Beleza? Então galera, passados aí todos os recados, bora começar o vídeo Como um Hashira, Moshiro Tokito é um espadachim muito poderoso Ele é conhecido por ser incrivelmente talentoso Apesar de sua pequena idade, aí no caso 14 anos E também alcançando aí seu status de Hashira após apenas 2 meses de treinamento Então vamos lá as habilidades físicas dele Força aprimorada Apesar de seu corpo parecer o menor e aparentemente mais fraco do que o dos caçadores de demônios Moshiro demonstrou ser mais forte do que Tanjiro por uma larga margem Ele é capaz aí de nocauteá-lo com um golpe no pescoço E não se moveu quando Tanjiro segurou e agarrou seu braço com toda a sua força Apesar de Tanjiro ser forte o suficiente para quebrar o braço de Genia Até mesmo antes de começar a treinar como um caçador de demônio Outra habilidade física aí é velocidade e reflexos imensos Outra habilidade aí seria resistência imensa Moshiro possui uma resistência incrível Possivelmente a mais refinada aí de toda a série Ele também possui aí uma habilidade mental Que seria aí um intelecto tático Agora vamos aí as habilidades sobrenaturais de Moshiro Seria aí a primeira a marca do caçador de demônios A marca aparece como vários desenhos vermelhos Como uma névoa que cobre em todo o seu corpo Mais notavelmente em seu rosto e braços Enquanto a marca está ativa Sua habilidade ofensiva e defensiva São aumentadas várias vezes em relação a força normal O aumento de poder sendo suficiente Para conceder a ele a força Não apenas para operar um corpo gravemente envenenado Porém, uma vez que a marca desaparece Ele imediatamente começa a sofrer os efeitos do veneno Mostrando que a marca só tem efeito Enquanto se manifestar A lâmina aí de Nichirin vermelho Karmicin Que também é outra habilidade sobrenatural Ela possui a capacidade de impedir a regeneração Aprimorada dos demônios E também a última aí Sendo o mundo transparente Que lhe concede uma visão cinética sobre-humana A habilidade permite que ele consiga ver os músculos O fluxo sanguíneo E também o movimento das articulações de seus oponentes O que lhe permite prever Antecipar com precisão Os movimentos e ataques de seus oponentes Habilidades diversas Fúria onipresente Moishiro atribui a origem de sua força de vontade Ao seu treinamento e sua força raiva que está dentro dele Ambas surgindo após a morte aí de seu irmão Outra seria aí vontade indomável A vontade e o espírito de Moishiro São dos mais fortes de toda a série Agora vamos para o estilo de luta Mestre Espadachim Sendo o Hashira caçador de demônios Moishiro é um dos espadachins Mais fortes e habilidados de toda a organização Moishiro utiliza um estilo de combate Baseado em névoa Agora aí a esgrima Que seria aí a respiração da névoa Que ele utiliza Um estilo de respiração Derivado da respiração aí do vento Combate e estilo de respiração Que imita névoa e vapor Praticamente todas as suas formas São uma combinação de técnicas de espadas Que principalmente obscurece os sentidos E arredores do oponente Moishiro é conhecido por ter dominado completamente Esse estilo de respiração Tendo se tornado proficiente em seu uso Ele até criou uma sétima forma inteiramente nova Para esse estilo de respiração Beleza galera? Essas foram as habilidades e poderes De Moishiro Tokito Você só não vai falar aí Das formas As sete formas da respiração Aí da névoa Galera Nesse vídeo não Eu vou fazer um vídeo mais específico Sobre isso É que muita gente estava pedindo Para eu fazer Um vídeo de habilidades e poderes Dependendo do alcance desse vídeo Eu trago aí no caso As sete formas Da respiração da névoa Mas com isso eu conto com a ajuda aí De todos vocês E galera Todos os comentários aí Desse vídeo Eu vou deixar um like E um coração Então bora lá Comenta aí Que eu vou estar deixando aí Um coração E um like No seu comentário Beleza? Então galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau